Em meio a tanta humilhação, entre as perguntas que Jesus respondeu, seguramente uma merece atenção especial. Tu és rei, seguramente todos nós diríamos que Jesus deveria afirmar que não, Jesus deveria afirmar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele era o Salvador, que Ele era o Messias, que Ele era o Filho do Homem, tantos títulos que nós podemos encontrar durante toda a Sagrada Escritura, dizendo sobre Jesus. Porém, a resposta de Jesus foi afirmativa, Jesus disse, sou rei. Desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vamos percebendo em Jesus características muito fortes de um rei. A primeira característica, ela é encontrada no Domingo de Ramos, todo rei tinha direito a transporte público quando entrasse na cidade. Com Jesus não foi diferente. Mas Jesus não entrou em grandes carruagens, Jesus não entrou com a realeza segundo os critérios humanos, Jesus entrou montado num burrinho. Todo rei tem um trono, nós não conhecemos reis sem trono. E Jesus, como um grande rei, também teve o seu trono. O seu trono foi a cruz. Todo rei merece uma coroa, todo rei é reconhecido pela coroa. Desde criança, quando nós vimos reis, nós desenhamos imagens de reis, nós relacionamos o rei a uma coroa. Com Jesus também não foi diferente. Ele teve uma coroa. Uma coroa de espinhos. Todos os reis merecem grandes banquetes. Nós sabemos que quando o rei chega em um local, quando o rei participa de uma festa, o melhor é oferecido para o rei. Com Jesus também não foi diferente. Mas o banquete de Jesus reduziu-se ao vinagre. Na liturgia de hoje, Jesus nos mostra que a lógica cristã é totalmente diferente da lógica do mundo. Se nós queremos segui-lo e segui-lo de fato, nós devemos mudar a nossa maneira de ver e de pensar. As coisas, a nossa maneira de agir. Duas coisas tocaram profundamente o meu coração no dia de hoje. Eu gostaria de refletir sobre a primeira delas. Primeira, fui na Sé Catedral durante a manhã e percebi inúmeras pessoas, várias pessoas fazendo a Via Sacra sozinhas. Uma das melhores maneiras de nós entendermos aquilo que aconteceu com Jesus é através da Via Sacra. Pode ser na sua casa, pode ser na igreja, mas não peca essa oportunidade hoje de, em silêncio, você meditar os passos da paixão de Jesus. Eu fazendo a minha Via Sacra, duas pessoas eram muito fortes e eu refletia sobre o comportamento das duas. Primeira delas, Maria Santíssima. E aqui entra uma lição principalmente para as mulheres. Maria não fez escândalo diante da cruz. Maria não ficou gritando diante da cruz. Maria era uma mulher forte, com sentimentos de mãe. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós meditamos, aquilo que nós lemos, Maria viu com os próprios olhos. As roupas que nós imaginamos que Jesus perdeu. O Evangelho diz que Jesus tinha uma túnica inconsútil, uma túnica sem costura. Seguramente foi uma túnica feita por Nossa Senhora. Porém, Nossa Senhora estava em pé e serena. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe seguimento de Jesus sem cruz. É claro que nós sofremos, muitas vezes choramos. É claro que dói perceber que existem injustiças e que nós temos cruzes. Porém, que o exemplo de Nossa Senhora nos ensine. Nossa Senhora não fez escândalo diante da cruz. Nossa Senhora sabia que a cruz era apenas o começo de uma história. O começo de uma história que teria o seu fim ou continua até hoje, na eternidade. Segundo a pessoa, quando eu olho para a cruz que eu medito, naturalmente é Jesus mesmo. Jesus não fugiu da cruz. Tinha todas as possibilidades. Jesus tinha todos os meios para ter fugido da cruz. Não fugiu. É claro que muitas vezes nós nos sentimos fracos. Muitas vezes nos sentimos inseguros, com medo. Mas fraqueza não combina com o cristianismo. Padre, o que que você, o que que o Senhor quer dizer com fraqueza? Eu quero dizer com fraqueza. Quando nós percebemos que o nosso medo é maior do que a nossa confiança. Quando nós pensamos que a nossa insegurança é maior do que a confiança que nós temos em Jesus. O cristianismo não é assim. Que o exemplo de Nossa Senhora, que o exemplo de Jesus, nos ajude a enfrentarmos e lutarmos no nosso cotidiano diante de qualquer situação que nós enfrentemos. Seguramente ninguém no mundo viveu momentos tão doloridos, tão angustiantes, psicologicamente falando, fisicamente falando, de um sofrimento tão extremo como Jesus e Nossa Senhora viveram. São Bernardo de Claraval diz, Jesus sofreu a paixão, Maria sofreu a compaixão. O coração de Jesus foi rasgado na cruz. A alma de Maria foi rasgada e transpassada por uma espada, desde o momento que ela tinha e apresentou o menino Jesus no templo. Segunda realidade que me tocou muito no dia de hoje, aconteceu na Itália. Nós sabemos que a Itália vive, em muitos lugares, principalmente no norte, vive um caos. Aquilo que está acontecendo nos hospitais, nas famílias, em muitos lugares da Itália, seguramente é algo inimaginável. Quantas pessoas, imagino que mais de 10 mil pessoas já faleceram. Não só na Itália, na França. Acabei de receber uma mensagem que próximo à França, na Bélgica, 15 padres da mesma casa, do mesmo convento, estão infectados com o coronavírus. E pediram para rezarmos por esses padres. Um padre chamado José, um padre italiano, de 72 anos de idade, foi infectado com o coronavírus. E aquele padre infectado com o coronavírus foi levado para o hospital, porém naquele hospital não havia mais respirador. Aqueles aparelhos que a pessoa que tem o vírus precisa para conseguir sobreviver. Porém, logo perceberam que era um padre. E as pessoas percebendo que era um padre, principalmente um padre idoso, começaram a mexer, a conversar, a rezar. De repente apareceu um respirador e o padre estava seguro. O padre estava sã. Algumas horas depois, chegou no hospital um jovem de aproximadamente 40 anos de idade. Como vocês podem imaginar, não havia respirador para aquele jovem. O padre imediatamente falou, o meu respirador agora é dele. E foi assim que aconteceu e o padre José veio a falecer. Faleceu entregando a sua vida. Querido irmão, querida irmã, com o cristianismo não combina querer ganhar sempre. Com o cristianismo e com a nossa fé combina e faz sentido dar a vida. Eu penso que o mundo está vivendo uma situação tão caótica. E aqui em questão de valores, porque talvez nós que somos cristãos, nós que somos católicos, não estamos dando o testemunho que nós deveríamos dar. Certa vez, perguntaram a Gandhi. Gandhi, se você diz que o cristianismo é tão belo, que o cristianismo é tão rico, que o cristianismo é tão fantástico e Gandhi meditava sempre sobre o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7. Por que você não se torna cristão? Naturalmente eu não concordo com a resposta dele, vou dizer porquê. Mas Gandhi diz assim, eu não me torno porque eu ainda não me encontrei com nenhum deles. Dizia que aquilo que era lido, não era visto no comportamento das pessoas. O que o mundo mais precisa são de cristãos, de pessoas com o comportamento de Jesus. Que esta celebração da paixão do Senhor, ajude você lá na sua casa, lá no seu trabalho, ajude você na sociedade, ajude você na igreja, a ser um pouco como o padre de Osepe, ajude você a ser um pouco como Maria, ajude você a ser um pouco como Jesus. Talvez o mundo não mudará com o nosso testemunho e com a nossa ação, mas nós poderemos falar, eu fiz a minha parte. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude, que o exemplo da Virgem do Silêncio, nos ajude a termos serenidade e força para doarmos a nossa vida. Que esta lição, que é a lição principal da crucifixão de Jesus, o entregar-se por amor. Nós chamamos esta celebração de paixão também porque Jesus foi totalmente apaixonado pelo ser humano, por isso que Ele amou-nos até o extremo. Que Jesus nos ajude e nos ensine a amar sem limites. Que Jesus nos ajude e nos ajude e nos ajude.